Sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019, o podcast do Xangrande News está começando, trazendo muito mais informação para você. A você que acompanha o podcast do Xangrande News, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Olha, a Grande Chance Loterias foi alvo, mais uma vez, de ação criminosa. Durante a madrugada, a agência lotérica teve sua porta lateral arrombada. Até o momento, não há informações sobre quantas pessoas teriam participado da ação. Apesar do arrombamento, nenhuma ação maior foi concretizada. Segundo a direção da agência lotérica, a blindagem dos vidros impediu que houvesse uma invasão ao cofre. Por conta do ocorrido, a lotérica esteve fechada nesta sexta-feira, dia 22. A expectativa da direção é de que o atendimento volte ao normal já neste sábado, dia 23, após todos os procedimentos serem tomados. No ano passado, a lotérica também foi arrombada durante a madrugada. Na ação, o cofre da agência chegou a ser violado, mas o quantitativo levado em dinheiro não foi informado pela direção. A Prefeitura de Xangrande, através da Secretaria de Urbanismo, iniciou nesta quinta-feira, dia 21, o mutirão de limpeza dos bairros da cidade neste ano de 2019. O objetivo é recolher lixos acumulados em canteiros, calçadas e terrenos baldios, que possam também virar criatório para o mosquito da dengue. No primeiro dia de ação, cerca de 100 sacolas plásticas cheias foram recolhidas. O mutirão está sendo chamado pela Secretaria de Operação Pentefino. Já nesta quinta-feira, funcionários do urbanismo se dividiram entre várias localidades da cidade. Além da área central, foram atendidas também as comunidades de Morada Nova, Matadouro, Newton Carneiro, Rua do Sol e outras localidades. Mesmo com as equipes nas ruas, a Secretaria de Urbanismo depende da colaboração das pessoas para o sucesso da campanha. É necessário que os moradores das comunidades fiquem atentos ao horário de passagem do carro do lixo, evitando descarte antes ou após a passagem do veículo. Além disso, a Secretaria pede ainda que as pessoas não joguem lixos nos terrenos baldios ou ruas da cidade. A Promotoria de Justiça de Xangrande instaurou o procedimento administrativo para realizar o acompanhamento do processo eleitoral de escolha dos conselheiros tutelares do município. A portaria número 001-2019, que instaurou o procedimento, foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público, desta quinta-feira, dia 21 de fevereiro. As eleições ocorrerão em todo o território nacional no dia 6 de outubro, sendo de responsabilidade dos conselhos municipais de direitos das crianças e adolescentes de cada cidade. No último dia 19 de fevereiro, o promotor de justiça, Gustavo Dias Quechal, reuniu-se com os conselheiros do Condeca de Xangrande e representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social, a fim de dar as primeiras orientações e entregar o material de apoio. Dentre o material entregue, estão modelos do edital de abertura de habilitação dos interessados e regulamento de condutas vedadas nas campanhas que serão publicadas pelo Condeca. Olha, o verão não está para brincadeira, viu? As altas temperaturas têm causado bastante preocupação e uma delas é com a saúde. E para falar sobre isso, nós temos a participação da nossa amiga Milena Félix, que é colunista do jornal Folha Regional. Milena. É muito importante cuidar da nossa alimentação no verão, tendo em vista que as altas temperaturas causam queimaduras e desidratação. Além do cuidado físico, como o uso de protetor solar e ponés, também é essencial o cuidado com a alimentação, como a ingestão de água e alimentos refrescantes e também alimentos ricos e antioxidantes. Não é interessante esperar a sede chegar para poder ingerir a água, porque a sede já é um sinal da desidratação. Então, é legal consumir de 2 a 2,5 litros de água por dia e também ingerir alguns alimentos refrescantes, como melancia, melão, laranja, coco, entre outros. Além disso, nós podemos também consumir alguns alimentos ricos em antioxidantes, que combatem os efeitos danosos da exposição solar em nosso corpo, como por exemplo, os alimentos ricos em beta-caroteno. O beta-caroteno, além de proteger o nosso corpo por ter antioxidantes, também ajuda a manter aquele bronzeado, porque ele é precursor da vitamina A. Então, os alimentos ricos em beta-caroteno são a cenoura, manga, gerimum, mamão, entre outros. Também é interessante os alimentos ricos em flavonoides, como uva, soja, chá verde. Os ricos em licopeno, que são da cor vermelha, tomate, morango, goiaba, melancia. Também os ricos em vitamina C, que também é importante em antioxidantes, como laranja, acerola, goiaba. E também os ricos em vitamina E, como as castanhas, sementes, como a semente de gerimum, amendoim, abacate, leite, entre outros. Então, é muito importante cuidar tanto da alimentação, como também da ingestão de água nesse período, para poder se cuidar melhor. E obrigada, gente! Aproveitem muito o verão e se cuidem! Durante este fim de semana, a Primeira Igreja Batista em Xangrande estará celebrando os 65 anos de sua organização no município. E para marcar esta data, a igreja preparou uma programação especial e nós vamos conversar sobre essa programação e também sobre a história da igreja com o pastor Joelson Rocha, que é o pastor-presidente da Igreja Batista em Xangrande. Pastor Joelson, como é para o senhor chegar pastoreando uma igreja que hoje está completando, este ano, 65 anos de organização no município, sendo que o município de Xangrande tem 55 anos de idade. Então, a igreja Batista vem de antes da emancipação de Xangrande, já trabalhando aqui, já atuando no município. Bem, para nós é uma alegria e um privilégio muito grande fazer parte da história desta igreja. ao qual, nesses últimos quatro anos, nós estamos como pastor titular da igreja e para nós é uma alegria e um privilégio poder pastorear uma igreja já passando da idade adulta para a boa idade. 65 anos de organização e esperamos com certeza em Deus continuarmos nesta caminhada e para nós é uma alegria. Como você falou, a igreja atua na nossa cidade, ela foi organizada oficialmente no dia 21 de fevereiro de 1954 e, portanto, há 65 anos ela atua na nossa cidade, ou seja, mais tempo do que a própria emancipação política, porque na década de 30, o trabalho Batista já iniciava aqui. Irmãos da primeira igreja Batista de Gravatá vinham dar assistência aqui e realizar o trabalho e a igreja está aí servindo a Deus, a sociedade e, naturalmente, sendo bênção para todos nós. Pastor, uma programação foi divulgada com a presença de vários pastores aqui da região, até pastor de igreja centenária, como a igreja Batista de Vitória de Santo Antão. Como é que foi pensada toda essa programação que vai ter três dias de cultos noturnos aqui na igreja Batista? Na verdade, esse ano nós estamos com um aniversário diferente, estamos já trabalhando há um bom tempo em cima dessa programação. Pensamos, este ano, nós temos uma novidade, que será a inauguração da galeria de fotos de ex-pastores, que será inaugurada no sábado, antes do culto, e tivemos a oportunidade de convidar, mandamos um convite para todos os ex-pastores e familiares. Alguns ex-pastores, naturalmente, já não estão mais nessa terra, mas teremos a presença de alguns ex-pastores, não todos, porque alguns não tiveram condições de confirmar a data. E essa galeria é justamente para não se perder na história. Então, a igreja hoje, ela teve, nesses 65 anos, 14 pastores comigo, né? E durante esses 65 anos, esses 14 pastores deram a sua contribuição aqui na nossa cidade. A programação, portanto, da sexta será uma programação de início das festividades, com a mensagem do pastor Leonardo. O pastor Leonardo é o atual pastor da primeira igreja Batista de Gravatar, a igreja em que organizou a nossa igreja. Então, nós pensamos nisso, em trazer o atual pastor. Amanhã, no sábado, nós teremos a inauguração da galeria de ex-pastores e teremos a presença do pastor Alexandre Trindade, né? Que estará ministrando a palavra. Se o clima deixar, nós vamos fazer em frente ao templo. Se caso houver chuvas, nós vamos fazer dentro. Mas, independente de qualquer coisa, a igreja vai estar, aliás, a rua da igreja estará interditada, com som, né? A rua iluminada. Então, assim, será um final de semana de festividades aqui na nossa igreja. No domingo, nós teremos a participação do pastor Antônio Sérgio, que é um pastor que está há pouco tempo na região. Um pastor extremamente, muito bom pregador, né? Inclusive, ele é doutor em teologia, né? E também porque a primeira igreja batista de Vitória de Santo Antão, ela foi importante para a nossa igreja, porque o seu pastor anterior, o pastor Oséias, foi pastor interino dessa igreja também. Então, nós aproveitamos a oportunidade de convidar o pastor Antônio Sérgio, né? Ele é um excelente pregador e está há pouco tempo na região e a igreja, inclusive nós não conhecemos, né? Assim, aqui. Ele nunca veio aqui a Xangreira. Então, será uma ótima oportunidade. Então, nós estamos com essa programação. No final do ano, teremos a participação da banda CMA, de gravatar no sábado e também do Ministério de Louvor da Igreja Batista Ebeneza. Então, na sexta-feira também teremos a presença do secretário executivo da Convenção Batista de Pernambuco, que vem representando a nossa denominação e será uma grande festa aqui, né? Para o nosso município e para a nossa igreja. Pastor, então, para a gente encerrar, né? Deixe o seu convite para a população xangrandense, para, independente da religião, né? Que tenha, mas para prestigiar esse evento da Igreja Batista, né? É, eu quero deixar o convite dizer que todo cidadão xangrandense faz parte da história da Primeira Igreja Batista, porque eu acredito que durante 65 anos, né? Dependendo da sua idade, você, né? Ouve falar da Primeira Igreja Batista, talvez muitos frequentaram a Primeira Igreja Batista ainda quando criança. Então, eu acredito que hoje todo cidadão xangrandense faz parte da história da Igreja, porque essa Igreja está inserida aqui em nossa cidade, bem antes da emancipação política. Então, eu acredito que é uma festa que vai trazer bênção para toda a população e por isso nós convidamos todas as pessoas, inclusive já convidamos as autoridades do nosso município também para estar presente e convidamos você, não importa a sua religião, venha ouvir a Palavra de Deus e participar dessas festividades conosco. Muito bem, ouvimos o pastor Joelson Rocha, que é o pastor-presidente da Primeira Igreja Batista aqui em Xangrande, que neste final de semana celebra seus 65 anos de organização no município. A programação começa hoje, na sexta-feira, dia 22, e segue até o domingo, dia 24. Muito bem, esta foi a edição de hoje desta sexta-feira, dia 22 de fevereiro de 2019, no serviço de podcast do Xangrande News. Outras informações você acompanha em www.xangrandenews.com.br. Além disso, também estamos nas redes sociais Facebook, Twitter e também Instagram. Então, procura lá, Xangrande News, nas redes sociais e acompanhe o conteúdo exclusivo do Xangrande News diariamente. Tem muita informação, prestação de serviço sendo levada para todos os nossos leitores e web leitores. Então, para você, um ótimo final de semana e nos encontramos na segunda-feira, na edição da próxima semana do podcast Xangrande News. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri